Tô precisando de dar um jeito de... Ô, meu pijador! Abaixão! Segura a fugida! E passa a célula, vai pra mim Passa a célula, vai pra mim Tô precisando de dar um jeitinho Tô precisando de dar um jeitinho Olha que passa a célula, vai pra mim Passa a célula, vai pra mim Tô precisando de dar um jeitinho Tô precisando de dar um jeitinho E falar com ela Ver as fotos dela Vou ficar com ela E vai ser assim O quê? Ela vai ser minha Vai ser toda minha Vai ficar comigo Vou ficar com ela Passa a célula, vai pra mim Passa a célula, vai pra mim Tô precisando de dar um jeitinho Tô precisando de dar um jeitinho Olha que passa a célula, vai pra mim Passa a célula, vai pra mim Tô precisando de dar um jeitinho Tô precisando de dar um jeitinho Tô precisando de dar um jeitinho